Em meio a protestos, o Governo do Estado realizou nesta terça-feira a entrega dos prêmios Educação Nota 10 e Escola Destaque. O saudoso professor João Costa, referência na educação sergipana por mais de 50 anos, foi homenageado no evento. O evento de premiação foi marcado por um protesto realizado pelo Sindicato dos Professores, que cobra o descongelamento de gratificações e valorização da categoria. Essa premiação que o Governo está implementando hoje é uma grande desrespeito e injustiça com os professores da rede estadual. 7 mil educadores estão excluídos dessa premiação. Enquanto nós estamos lutando pelo descongelamento dos nossos direitos, que o Governo poderia utilizar esse recurso para assegurar os direitos dos professores a todos os professores, ele premia alguns, exclui a maioria, o que gera indignação e revolta da categoria. Com bandeiras e cartazes, os manifestantes invadiram o teatro e tentaram tumultuar a solenidade. A segurança precisou agir para conter o protesto. Felizmente precisou dizer que um professor não trabalha na semana do professor. É afrontoso, é desrespeitoso. Escutem a gente, somos professores e a profissão das profissões. A cerimônia prosseguiu em meio a vaias e palavras de ordem. Em sua fala, o Governador lamentou o episódio. Respeito a posição deles, mas entendo que o programa é assertivo e a adesão dos professores, dos coordenadores, dos funcionários e dos alunos demonstra isso. Essa é a maior premiação das escolas públicas de Sergipe. O evento engloba dois prêmios, o Prêmio Educação Nota 10 e o Prêmio Escola Destaque 2024, que neste ano tem como homenageado o professor João Costa, uma referência na educação sergipana por mais de 50 anos. Meu pai teve a vida toda dedicada à educação de Sergipe e é um estímulo muito grande. Nós precisamos cada vez mais de prêmios como esse. Eu parabenizo o Governo do Estado pela criação do prêmio, porque é um estímulo à comunidade estudantil, aos professores, a todas as pessoas que estão envolvidas na educação, que nós precisamos cada vez mais de educação no nosso país para ver se a gente consegue realmente mudar a realidade e crescermos cada vez mais. É um dia que as redes, tanto a pública municipal quanto a estadual, celebram seus avanços na nossa avaliação do Saese. Então, com a nota do IDESI do ano passado, as nossas escolas com os maiores avanços estão presentes aqui hoje. E é importante a gente destacar que de todos os territórios de Sergipe, a gente teve representações aqui. Um grupo menor subiu como representação, mas várias escolas estão sendo premiadas aqui hoje. A premiação conta com investimentos de mais de 21 bilhões de reais. Estão sendo premiadas 136 escolas e mais de 5 mil servidores, entre professores e outros profissionais, com valores em dinheiro que variam de 1.500 a 10 mil reais. Nós temos um avanço significativo na melhoria da qualidade do ensino, da aprendizagem dos jovens sergipanos. Nós temos uma melhoria no fluxo desses jovens. Isso, obviamente, pode apresentar e representar uma retomada efetiva, não só da infraestrutura, mas também da parte pedagógica. O pedagógico no estado de Sergipe está sendo visto e incentivado através desse programa.